Se inscreva no canal e ative o notificação de notificação, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigada. Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho. Sexta-feira, na rua sexta-feira, Ita consegue atingir mais de 10% na segunda 12. A nível nacional, Ita consegue atingir 32%. E na primeira 12, no município de Sira, Ita atinge mais de 4,5%. Então, tudo é o progresso do mesmo dia que teve. O município de Sira, Ita atingir mais de 60 anos. A Ita atingir mais de 60 anos, Ita atingirá na segunda 12, a vacina AstraZeneca, não a vacina Sinovacs. A gente tem por volta de 100 e tal mil pessoas, até a segunda 12. Odete explica, decreto-lei, governo fosse aí que até, emanebe simona vacina da rua, belejalo circulação livre, não sei lá, hija, tem testesoa. Foi até na clarificação ruma, hija, depois de encontro, conselho interministerial, para o plano de vacinação. E nós, Ita atingirá na decretos do governo do BEMAC Saitiana, a resolução do BEMAC Saitiana, até a gente, que é a gente, depois de retar a vacina 12, a rua, bele, retar a circulação livremente. Então, decreto do governo, resolução, dane, bote, lhe roto, então, e dane, a datauna implementa. A gente, a datauna, a datauna, a gente, 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 Lamberto da Silva, GND.